Música Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e aqui conversamos com ele, representante de Solanópolis no sertão central, Antônio Alânio, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com um dos melhores prefeitos que Solanópolis já teve, ele, Dr. Raimundo Arilho. Tudo bem, Sr. Raimundo? Tudo bem, bom dia para todo o povo de Solanópolis. E aí, meu filho, tudo bom? O Raimundo, hoje, quarto mandato do Leonardo? É, quarto mandato, graças a Deus, né? E a satisfação para o povo de Solanópolis ter Leonardo? Ainda vem aumentando, cada vez aumentando mais os votos. Toda vida aumenta 10 mil votos dele. E a satisfação para o povo de Solanópolis receber Leonardo mais uma vez, deputado? É, é uma alegria muito grande do povo de Solanópolis, do povo da região toda. Todos os municípios votados por ele estão muito satisfeitos, muito felizes com a eleição dele. O homem que é representante temos aqui da família, Pinheiro Lendim, Raimundo Arilho, que foi vice-prefeito, foi vereador e também foi prefeito de Solanópolis, que assumiu como prefeito. Doutor Ubiratã Pinheiro, né? Doutor Walter, a família tradicional de Ubiratã e Leonardo mais uma vez. A família toda vida foi muito política, né? O meu avô paterno, o meu avô paterno foi prefeito quatro vezes. O meu avô dele foi prefeito de uma vez. O meu avô, parte mãe, materno, foi eleito uma vez. Então aí veio o sobrinho e cunhada, Ubiratã, duas, três vezes. E todas as famílias têm sido muito contempladas com o povo, a bondade do povo de Solanópolis. Então Solanópolis, município de vizinho, feliz hoje com a aposta de Leonardo, né? Está feliz, graças a Deus, muito feliz. Todo mundo está feliz, tanto o adversário como o Leonardo, não tem ninguém mal satisfeito com o Leonardo, não. Que ele preste um bom trabalho, uma pessoa muito boa, muito caridoso, muito amigo. E estamos aí, vamos para frente. Direto do gabinete 320 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Antônia Lânia, Porto Pouco, conversando com Raimundo Arelo Cavalcante sobre a aposta do deputado estadual Leonardo Pinheiro. Acompanha é uma das famílias que o povo de Solanópolis, que é uma das famílias que o povo de Solanópolis. E aqui, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.